GAL, 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 vai mandar um Tadala de 20 e massacrar a megera hoje. Que que é Tadala de 20, cara? Mano, eu vou banir, velho, já falei. Porra, tá, é sexta-feira, hein? É sexta-feira, velho. É ban, né? Os todinhão, os todinhão tão chegando do home office, velho. Meio-dia não tem esse tipo de mensagem, velho.